Essa polêmica aí, falando de natural imunizado, esse campeonato aí, natural Eu vi, eu vi, eu vi Você tá tendo procura de cara querendo competir natural agora? Mulher? Cara? Cara, assim, algumas mulheres já falaram comigo sobre isso, né, de competir natural, mas eu normalmente não aceito. E eu vou... Por que? Mas você não aceita porque é natural? É, eu vou deixar bem explicado aqui o motivo, tá? Eu sou um treinador que eu tenho um objetivo muito específico, que é ir pro Olímpia ganhar o Olímpia. E eu realmente não acredito que exista algum atleta natural que consiga fazer isso. Posso tá errado? Posso. Não tô falando não tô cagando regra aqui, tá? Pelo amor de Deus. Se você quer fazer isso, se é seu sonho, vá acho que acho válido, siga seu objetivo. Mas a chance é baixa. É baixíssima e eu tenho uma demanda monstruosa de atleta. Eu não posso perder tempo com atleta que eu não tenho certeza. Você negou a esposa do Rodrigo Góes? Porque no vídeo lá que ele fez, né? Ele falou que treinadores brasileiros negaram a esposa dele lá. Eu fui um deles. Porque era natural? Eu fui um deles. Imaginei. Eu fui um deles. Mas, mano, eu fui sincero com ela. Eu não menti, tá ligado? Eu falei exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Meu objetivo é esse. Tá tudo bem. Se você quer continuar natural, eu acho massa, bacana. Seu objetivo é esse, tá tudo bem. Mas, mano, meu objetivo é outro. Normal. Tá ligado? Você vai contratar o Zagalo pra você competir em interclasse? Não vai, mano. É que nem se chegar com o carro... Não tô me dizendo que eu sou o Zagalo também. A gente vai em um carro popular numa oficina que só mexe com o Ferrari. O cara fala, amigão... Não é aqui, mano. Não vou conseguir te ajudar. Entendeu? E não é desdainhando. É porque o cara não tem conhecimento de fato pra poder fazer aquilo ali. Ele não tem know-how pra fazer aquilo ali. E eu realmente, tipo, mais uma vez, quer seguir esse sonho? Vai, massa, que bacana. Mas, mano, o esporte, ele não é inclusivo. Ele é exclusivo. Sim. Você tem 1,70m, você vai jogar basquete, mano? Queria. Não deu certo. A não ser que você seja o Spoodweb, né? Aí funciona. E olha lá. Aí funciona. Entendeu? Então, tipo, pra mim, pra mim não rola, mano. E aí, tipo, as pessoas deveriam até agradecer que eu faço isso. Porque se eu fosse fazer um trabalho desse, eu ia fazer esse trabalho sem ter prazer em fazer, mano. Não ia fazer só pra aceitar, tá ligado? Só pra não ser cuzão. Eu prefiro ser cuzão na hora do que ser depois, entendeu? Então eu prefiro agir assim. Você perde o tesão, né, de fazer o trampo, né? Ah, pois é, mano. Eu trabalho demais. Eu não posso trabalhar em coisas que eu não gosto, sabe? Eu preciso trabalhar nas coisas que eu gosto, porque senão eu canso. Então, resumindo, pessoal, quem não acompanhou... Polêmico. Polêmico, pesado mesmo. Houve um campeonato natural, né? E esse... Ele competiu, esse menino, né? Na competição? O Alfredo competiu. Não, acho que não. Acho que ele não competiu nessa competição, não. Não sei, mas o menino aí que é natural ao Alfredo Neto, né? Falou polêmico com o Iorra. Ah, ele? É, ele, ele. Ah, a gente já... Já deu uma queimada nele aqui. Já queimei ele aqui. Prescreveu, prescreveu. Já prescreveu. Prescreveu. Ele fez uma denúncia, né, entre aspas, que não houve exame de doping num campeonato que é pra natural, então... É, realmente, isso é estranho no mínimo. É estranho, né? Ele competiu, pessoal? Ajuda aí. Eu não sei se você competiu nesse campeonato. Eu só sei que ele tava, acho que, falando a denúncia. Ele competiu no ano anterior. Que no ano anterior ele competiu e não fizeram um exame nele. É isso, né? Então... Eu vi uma opinião do Léo, cara, que eu concordo muito. Tipo assim, nos campeões faz o doping, entendeu? Isso acontecia no Sul-Americano e no Mundial da UFBB. No Parleaf tinha assim. É, os campeões, eles obrigatoriamente saíam de lá já fazendo exame. Inclusive, teve um atleta brasileiro que tomou um gancho de dois anos no Sul-Americano. No Sul-Americano? No Sul-Americano, acho que foi... Naquele que o Rafa ganhou, o próximo, se não me engano, em 2016. Ou foi em 2016 ou foi em 2017? Ah, meu comentário ali, o mais curtido. Então... O que ele tá falando? Põe aí, põe aí. Ele deu a opinião dele, é parecido, né? Ele acha que tem que... Tem que ter, mano. O retorno da TV aqui, né? É, mas que ele tá aumentando pra gente escutar. Ele... Tem que fazer uns campeões, né? Vamos ver. Então tem que desmontar. Tem que ligar o outro. É isso aí, galera. Alfredo Neto, moleque bom, shape, legal. Forte. Já pegou o vídeo em canal. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma gravata pra você. É, tá falando que é outro porém. Um dos últimos acontecimentos aí. Uma competição, pessoal dos naturais, etc. E rolou uma polêmica muito forte. Que na minha visão, cara, fácil de resolver. Um atleta que foi campeão de duas categorias, se não me engano. Que já foi, né? Usuário e tal. Dois esteróides anabolizantes. Não, tá... Mais um dia, hoje... Tá tão afastado assim, geralmente, um ano, dois anos. Se eu não me engano, existe uma regra que só a partir de sete anos que a pessoa só está apta a poder competir junto com a galera natural. E ainda digo mais, isso eu discordo. Sabe por quê? Uma vez, já tomando aquele veneninho do amor, já era, filho. Você não é natural mais. Eu, quatro meses sem usar nenhum tipo de hormônio. Estou natural, mas não sou natural. Veja bem. Então, você tem que ter a consciência de que uma pessoa que nunca, na face da terra, utilizou de nenhum artifício anabóico, químico, não pode ser comparado com uma pessoa que, por sua vez, já tem usado. Como é que seis anos atrás? Ah, mas tem muito tempo. Pra mim, não interessa. A nível até de performance, de treino. Mas, vamos lá. Tem coisas que a federação falou, tem coisas que a atleta falou, pelo menos passou, conversa, tem até no canal do Gorgonoid, né, dizendo, né, o gelado, áudio, né, e etc, né, a nível de retratação e tudo mais. Como eu falei, eu não tô pra saber. Tô dando meu ponto a partir do que eu vi, né, na internet. E acho assim, primeiro ponto, eu sei que é caro, eu sei que é trabalhoso, mas se você realmente defende, né, uma entidade, a própria federação, para naturais, tem que ser testados atletas. Sim, essa é a minha posição. Outra, não só o campeão, no mínimo, os top seis. Isso se tiver atletas numéricos pra isso. O Jornal é caro, eu sei, então, tenha recurso de alguma forma, não sei como. Você tá falando, depende, você tá me olhando, o cara tá falando besteira. Não, não é uma questão disso. Não é uma questão... Porque, na verdade, eram duas problemas, uma que o Teto Sérgio, que tá falando que não foi feito, e outra que o cara que ganhou, parece que tá 1,5% natural. Aí a discussão é assim, pô, o cara já pode discutir o natural, não é 1,5% natural. Eu não concordo. Falo que lá fora é sete anos, né, mas pra mim, se tomou uma vez na vida, já não pode. Mas só é uma vez, tá, fez... Eu vou te falar, em 2022, se eu não me engano, foi em 2021, alguma coisa assim. Eu li uma vez que tinha mostrado que foi o Adam, que fizeram em ratos, tá? Não tem como a gente transferir essa informação pra humanos, mas eles viram que o resultado lá do esteroide no ratinho, ele durou um tempo que, traduzindo isso pros humanos, demoraria tipo 10 anos de diferença, tendo um efeito positivo ainda na questão fisiológica do aparato fisiológico pra hipertrofia, performance e tudo mais. E que talvez esse artigo poderia ser um piloto ali pra que a UADA, né, que é a Organização Mundial de Antidoping, ela pudesse até pegar o sangue congelado da galera de 10 anos atrás e testar com drogas novas ali pra poder saber se eles tinham feito alguma coisa, né? Então, eu realmente concordo que, mano, um ano natural, isso não é natural, ponto. Não é, mano. Não é natural, mano. Até porque, a gente tava falando... Usou já era. No começo. Quando o cara usa um hormônio, aumenta lá o... Ah, exatamente. Celo satélite e ela não morre. Ela fica lá. Como é que você prova isso, mano? Não tem como. Na verdade, até tem, né, exame de toque psicológico, tipo cabelo, mas ele pega seis meses, se eu não me engano. Então, só se o cara, tipo assim, ele tem que se inscrever, tem que ficar fazendo exame, a partir de tanto tempo na federação ele pode... Cara, é incontrolável isso. Isso aí é impraticável. Impraticável. Eu vou te falar, só é praticável, tipo assim, nenhuma federação de nenhum esporte vai ficar testando todos os atletas o tempo inteiro. Nenhuma faz isso. É impossível. Não é rentável. Não, não dá, não tem como. O teste é caro, demora, não dá. O que é que eles fazem? Eles ameaçam. Eles dizem assim, a qualquer momento eu posso ir na sua academia e testar você. A partir do momento que você é meu federado, você tá na minha federação, eu tenho o direito de a qualquer momento lhe abordar e você ter que fazer o xixinho ali pra ele testar. A qualquer momento. Então, vira e mexe o John Jones, por exemplo, é testado. Vira e mexe o McGregor, não mais porque enfim o UFC não saiu da usada, né? Eles fizeram o joguinho deles lá. Então, tipo, esses atletas e tal, eles são testados de forma aleatória. E o campeão é sempre testado novamente. Ali no ato ele é sempre testado. Mas é um problema isso também, né? O pessoal falava, pô, o Kabib ele vai lá pros altos da montanha na russa com menos 60. Quem que vai subir lá pra fazer um monte de dinheiro? Exatamente. Então, o processo é falho. O processo é falho. Não, mas faz muita lógica você fazer no campeão. Porque assim... No mínimo. Por que o cara vai dar o Miguel? Porque ele quer ganhar, certo? Vou dar o Miguel, vou tomar, vou falar que eu não tomo. Se ele sabe que se ele ganhar ele vai ser testado e se ele tá tomando ele vai se foder, o cara não vai tentar dar o Miguel. Exatamente. Não tem como... Eu acho que no campeão é o mínimo. É o mínimo, mano. Não tem como anular. Não tem como. Mas tem como coibir. Que é o que o Ada faz. Eles coíbem. Tá aqui a lista, eu posso te testar a qualquer momento. Se quiser testar a sorte, fica à vontade. A organização se retratou? Eu não vi, cara. Se retrataram? Confesso que eu não... Fofoca aí, chat, vai. Eu não assisti os vídeos do Gorgonard esses dias. Eu não consegui ver. Mano, mas isso é isso. É uma foto de respeito. No Power Lift, eu não sei como é que é, tá, pessoal? Tô falando de alguns anos atrás que eu sei que era assim. Pra você competir no Power Lift, você tinha que estar inscrito em algum clube, como se fosse. Você tinha que ter uma equipe. Sim. Uma equipe. Sim. Se você era pego, a equipe toda era prejudicada. Nossa, então arrebenta a galera. Então, tipo assim, era uma pressão fudida de ser assim. Você não pode tomar, irmão. Você vai... Se você tomar, você vai fuder. A gente vai ficar suspensa o clube todo. A equipe toda vai ficar suspensa há anos de competição. Se eu não me engano, nas Olimpíadas é assim. Se um for pego, a federação inteira toma no ralo. Eu não sei. A organização processou o atleta? Ué? Mas, porra... E a culpa é dele? A culpa é da... A culpa é da federação que deixou. Quem der fake news é banho, hein, Gordex? Ó, se todo mundo fez... Ô, Moraes. É? Ô, Xandão. Baixou o Xandão, hein? Se o cara dá o call errado do Mike, aqui, o Gordade já dá um barrajar na hora. Se tiver rolado isso aí mesmo, não faz sentido nenhum, pô. Não é culpa do atleta. O atleta... Agora pronto. É a obrigação da organização fazer a porra do... Ô, Alex, abre outro score rapidinho ali. Eu acho que no post que o Olde fez, o atleta que ganhou, ele falou que fez o exame. Não foi? Eu acho que colou isso. Abre de novo rapidinho aí, Gordade, que se favorou. O post todo de comar um. Eu fiz o exame... Fiz o exame, assim... Abre rapidinho. O case de Covid do nariz, assim. Coloca naquele post lá do... Da denúncia. PCR. PCR. Aquele de dedinho, assim. Isso. Ali, ó. Aquele ali, o primeiro. Da direita, ali embaixo. Sua advogada, ó. Já meteu um advogado, ó. Isso. Desce pouquinho, Alex. Desce pouquinho. Ah, não. Eu acho que essa parada de advogado que aconteceu foi que pediram pro Alfredo tirar... Apagar a publicação. Ameaçaram ele pra poder apagar a publicação. Puta, eu vi o... Ó, eu sou o atleta citado aqui, ó. Ô, João Ricardo. Eu sou o atleta citado. Inclusive, tenho acompanhado o uso da minha imagem sem autorização. Estudei tudo sobre doping. Vi as lives da federação que pede 200 a 300 dias. Estou acompanhando... Estou aproximadamente a 700 dias sem uso. Outra coisa. Eu fiz o exame. Um fiscal da ABCD me abordou. Segui todos os protocolos. Escolheu 120 ml na minha urina. Ou seja, ele tá falando aí que... Ele fala, ó, nunca escondi que já utilizei hormônios. Se soubessem o quanto é complicado parar e continuar. Ele faz aí um... Um... Desabafo. Desabafo aí. Então, ele fala aí que ele fez o exame, né? Detalhe, ó. O exame está aqui comigo. Quem quiser, ver. Ótimo. Então, se ele fez o exame, ok. Mas, mesmo assim, eu ainda não concordo com a federação em colocar essa regra de 300 a 300 dias. O cara não tá errado. É que, no caso, ele assume. Deve ter histórico dele falando. Mas, se ele não falasse nada, como ele ia fazer o dólar para o cara? Exatamente, é. Exatamente. O cara não tá errado. Se o cara tá jogando dentro da regra... É, a culpa não é dele, mano. A culpa não é dele. Então, não tem que dar hate no cara nem nada disso. O problema foi a federação que não... Ou que, na verdade, criou uma regra que, mano, não faz sentido. Mostra que, mano, não faz sentido. Legenda por Sônia Ruberti